Muito boa tarde, eu sou Henrique Madeira, sou vice-reitor da Universidade de Coimbra e fiquei a saber há duas horas que tinha de substituir mal o nosso reitor aqui nestas palavras finais, mas é com grande prazer que o faço e é uma honra e é um gosto da Universidade de Coimbra estar associada ao TEDx Coimbra desde o primeiro instante e vamos na segunda edição e esperamos estar associadas a mais edições. Eu gostava de vos explicar os poucos minutos que tenho porque é que o TEDx é importante para a Universidade de Coimbra, é importante para a universidade em si e vou brincar um bocadinho com as palavras que estão por trás das três letras TED e que vou começar por tecnologia. Enfim, nós estamos tão rodeados de tecnologia que às vezes não pensamos muito bem o que é tecnologia e sem querer ir tão atrás como Vasco Trigo ou Big Bang, eu convido-vos a ir a 1969 a um filme do Stanley Kubrick, o 2008 de um espaço, logo no início há uma cena em um hominídeo, chamemos-lhe assim, se apercebe que quando agarra num osso o consegue partir os outros ossos, mas também matar animais com uma outra força e há um gesto que é exatamente assim em que se vê o osso a prolongar o braço do hominídeo e isso mostra efetivamente o que é a tecnologia. A tecnologia é a extensão de nós mesmos. Este microfone é a extensão da minha voz, um carro é a extensão de mim mesmo, quem vende-se tubo até aqui de carro não se lembra dos gestos que faz a meter as mudanças e a travar porque o carro é a extensão de nós mesmos e é tudo assim, um computador, um iPhone, tudo é a extensão de nós mesmos e isso é a essência da tecnologia, portanto a tecnologia na realidade é tudo e não é nada porque somos sempre nós, nós seres humanos que lá estamos. O design é exatamente a mesma coisa porque o design quer na sua função ergonómica, quer na sua função de passar uma imagem, é exatamente de novo a extensão de nós próprios. Eu se ando com o Mercedes e o Mercedes tem muito design e tem uma imagem, eu estou a passar uma mensagem e estou a tentar propagar a extensão de mim mesmo, como a tecnologia o permite fazer. Já dou um saltinho ali ao E do entretenimento, mas eu vejo ali mais emoção do que propriamente entretenimento e eu não estive cá de manhã, mas fiquei a saber pelos excelentes resumo do Dias de Figueiredo que inevitavelmente falaram de várias pessoas, enfim, vou direto ao Steve Jobs, eu comprei o meu primeiro Macintosh em 1986, admiro, como seguramente todos nós, Steve Jobs, e admiro essencialmente por uma relação emocional do E, mas provavelmente poucas pessoas nesta sala saberão quem foi William Chocley, Walter Bartain e John Bardeen, pois esses três senhores ganharam o Prémio Nobel de Física em 1956 porque descobriram o efeito transistor. O efeito transistor é aquilo que permite ter transistores, é aquilo que permite a tecnologia que hoje temos naquilo que mais representa a tecnologia, as tecnologias da informação. Nós, aqui na Universidade de Coimbra, ainda não ganhamos um Prémio Nobel, mas não desistimos, temos pessoas como estas e é preciso que a gente não se deixe demasiado embebedar pelas emoções do E, para perceber que estes são de facto as pessoas que estão por trás desta mola que nos permite criar esta extensão de nós mesmos. E não têm a ajuda do fator E emocional, da linguagem emocional. A Universidade de Coimbra não tem só destes, têm outros, também têm criadores, também não perdemos a esperança de chegar a Steve Jobs, mas temos os nossos empresários que nos têm levado bem longe e que têm criado imensas coisas aqui à nossa volta e que têm mudado a nossa região. E tudo isto é muito importante, é por isso que o TEDx é importante, porque nos leva a refletir sobre tudo isto e isto tem perigos. Eu, uma semana e meia, estava em Roma porque fui avaliar um projeto europeu. Rima imenso quando ouvi falar a Marisa Matias, a investigadora, não a política, porque estava a pensar exatamente no que vivi nesses dois dias em que estive a avaliar um projeto. Mas depois de ter avaliado o projeto, tive uma tarde livre e fui, como vão muitas vezes, e visitei o Palatino. E estava lá um grupo de turistas emocionados, comovidos, a olhar para colunas de mármore de um dos tempos que não me recordo o nome. E eu estava muito emocionado e comovido a olhar para um bocado de uma coluna que estava no chão e que ninguém ligava importância. Essa coluna era feita de cimento. Era claramente uma argamassa misturada com pedras polidas sob a forma de uma coluna. Cimento. Os romanos sabiam fazer cimento, descobriram como se fazia cimento. Aliás, dali fui direto ao Parthenon, que é só o único edifício com 1900 anos que ainda está intacto e tem uma abóbda de mais de 60 metros feita em cimento. Se vocês olharem para lá vão ao Google e encontram rapidamente fotografias, parece uma construção moderna. O importante disto é que durante 1400 anos a humanidade deixou de saber fazer cimento. Perdeu-se. As tecnologias perdem-se. Isto é frágil. E voltou a ser descoberto no século XVIII. Isto é mesmo frágil porque hoje temos muitos perigos e temos um grande perigo que se chama ignorância. Nós hoje sabemos pouco e temos a ilusão que as tecnologias dão-nos essa ilusão com um perigo terrível. Temos a ilusão que dominamos muitas coisas só porque carregamos no telemóvel e a mensagem vai e a gente sabe mais ou menos como é e conhece como é que a internet funciona. Muito poucas pessoas sabem, neste mundo, exatamente o que é que se passa aqui entre este microfone e o amplificador e a ligação wireless. E muito menos pessoas saberão como é que se projetam os chips que estão aqui dentro. São mesmo muito poucos. Estou a falar de milhares de pessoas. Nas universidades, o Dias Fegred sabe disto muito bem. Já não se ensina a hardware. Nós não ensinamos a fazer chips. É um segredo, é um negócio conhecido por meia dúzia de empresas. Portanto, o nosso mundo é frágil. Basta ver o Katrina, o furacão pôs ali a zona de St. Louis em polverosa e nós aí rapidamente regredimos se calhar uns séculos em termos morais. Eu não acredito que a tecnologia seja a nossa extensão moral. A tecnologia somos nós mesmos. Não acredito que as redes sociais nos permitam fazer mais do que faz falar alto ou coisa do género. Portanto, as tecnologias são apenas a nossa extensão nesse sentido. E por isso temos um mundo de grande fragilidade. E a questão, o que é que uma universidade deve fazer nesta situação? Isso é que me parece verdadeiramente importante. O que é que uma universidade deve ter? E deve ter coisas como o TEDx. Isso deve ter, tenho a certeza. E deve perceber a função do erro. Eu também, mais uma vez, e peço desculpa por falar duas vezes na intervenção da mesma pessoa, eu gostei das três ou quatro que consegui ver, gostei de todas. Mais uma vez, o erro para um cientista é uma coisa muito diferente do que um erro para um político. E uma universidade... E hoje em dia, ouve-se, eu vejo a todos os instantes, ouvi falar, a universidade como um espaço de errar, o erro, o valor pedagógico do erro, não façamos confusões. A universidade deve ser um espaço de errar, mas para aquilo que eu chamo, e que os cientistas chamam, o erro bom. O erro bom significa que é o erro de quem está a aprender, ou o erro de quem está a tentar fazer uma coisa nova e nunca fez, e por isso pode falhar, e é por isso que os desses projetos de investigação são os que nos dão realmente inovação, porque a gente tenta aquilo que não fez e concordo inteiramente com esta normalização e formatação que a investigação acaba... Porquê? Porque é olhado por um olhar meramente económico que é avesso ao risco. Mas há outro erro, que não é o erro bom, que é o erro que os políticos dominam, que a sociedade tolera, que é o erro da inteligência, do dolo, da incompetência, do discurso, de tudo isso. Para isso, nós somos incrivelmente tolerantes. Até dentro da Universidade de Coimbra, em todas as universidades. E não percebemos que somos extremamente tolerantes com esse erro, e extremamente intolerantes com o erro de quem tenta de novo, quem inova. Tudo o que vocês veem tecnologicamente à vossa volta, e não só em conhecimento, foi porque alguém não teve medo de errar. E nós, às vezes, de sofá, de cadeira, enfim, espumamos de prazer quando vemos quem tenta falhar. Porque esse erro de quem tenta de novo choca com o problema fundamental de nós mesmos. E se ele não erra, isso falha e tem sucesso. Eu resisto muito mal ao sucesso dos outros. O TEDx ajuda, leva-nos a resistir melhor ao sucesso dos outros. E ouvir o que os outros dizem, e isso julgo que é um aspecto muito importante. Portanto, o é de emoção, eu julgo que já ficou coberto. E como eu já ultrapassei largamente o meu tempo, felizmente o contador chegou a zero e ficou ali quietinho. Eu espero que estejam cá todos para o ano. E passava a palavra ao Jorge Figueira, que vai fechar a sessão. Aplausos. 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 Aplausos.